Oi galerinha, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao meu canal. Hoje eu estou inaugurando aqui no meu canal a nova playlist de receitas fitness. A partir de hoje eu vou começar a divulgar várias receitas que eu sei fazer para poder ajudar vocês na dieta, que às vezes a gente fica meio perdido, não sabe o que fazer, né? Então eu vou divulgar aqui as receitas que eu sei, são receitas simples, porque o que mais a gente vê por aí é canal de receitas fitness com vários ingredientes que a gente não sabe nem onde compra. Então eu vou tentar ajudá-los com os ingredientes que você provavelmente tem na sua casa ou então que é muito fácil de encontrar. Bom, no vídeo de hoje eu vou fazer uma coisa que não pode faltar na minha dieta e eu acredito que todo mundo gosta, que é uma crepioca. É muito fácil de fazer, você vai precisar de um ovo, eu estou fazendo com um porque eu vou fazer só para mim, tá? Então você vai precisar de um ovo e de tapioca. Bom, eu vou fazer aqui para vocês, eu acho que eu não vou nem editar esse vídeo que é tão fácil e tão rápido e fica tão bom que eu vou fazer logo aqui no ao vivo para vocês. Vou colocar a panela, vou dar a dica da panela para vocês, tá? Todo mundo precisa ter uma panela antiaderente em casa, que não precisa de óleo, você consegue fritar as coisas sem utilizar manteiga, sem utilizar qualquer tipo de óleo, até os óleos mais saudáveis mesmo, tipo óleo de coco, você não precisa utilizar. Então ela é ótima e hoje também eu não vou utilizar nenhum tipo de óleo. Vou deixar ela esquentando enquanto eu faço a mistura aqui. Bom, a frigideira já está lá no, já está esquentando, tá? Agora eu vou fazer a mistura, vou utilizar o ovo. Então a quantidade que eu faço é a seguinte, eu coloco um ovo e duas colheres cheias de tapioca. É só isso, gente, um ovo e uma tapioca. Isso daqui salva a sua tarde, a sua manhã, o seu lanche da noite também, se você gosta de comer à noite. Então isso daqui é tão simples e tão gostoso e também é uma massa muito versátil, tá? Que você consegue comer com doce, com salgado. Hoje, por exemplo, eu vou lanchar, esse daqui eu estou fazendo, é um lanche da tarde, tá? Então eu vou lanchar e vou colocar como recheio banana e canela, que são dois ingredientes que eu gosto muito. Bom, a panela já está mais ou menos quente e eu vou tentar mostrar aqui para vocês como que eu coloco, como é rápido também de fazer. Deixa eu pegar o celular. Bom, então vamos lá. Vamos tentar mostrar aqui para vocês todos os passos sem editar esse vídeo, tá? A panela já está quente. Então você tenta deixar ela ocupar o máximo do fundo da panela, porque é mais fácil dela ficar pronta. Vocês viram que eu não coloquei nenhum tipo de óleo, nem manteiga, nem nada. Então é só a tapioca e o ovo e a frigideira antiaderente, tá? Para te falar a verdade, eu não sei se funciona com outro tipo de frigideira. Eu não sei se gruda, porque eu nunca tentei, mas nessa daqui não gruda. Aí o ponto dela ficar boa, como foi só uma, como foi só um ovo que eu fiz, então ela dá na frigideira toda. Se fosse mais de um, talvez eu tivesse que fazer de duas vezes, tá? Então o ponto dela ficar bom é quando ela estiver soltando essa bordinha aqui, ó. Aí como ela está tão fina, porque é só para mim que eu estou fazendo, se você quiser virar ela para fritar também do outro lado, você pode virar. Se não, assim ela já fica totalmente sequinha, ó. Então vamos lá. Olha como ela solta da panela. É uma maravilha, essa frigideira aqui. Quem criou, pensou nas pessoas que estavam fazendo dieta. Então só para vocês verem como ela fica por baixo, eu vou virar ela aqui. Opa, não deu certo. Agora sim. Isso é prática, gente. Se vocês praticarem, quando vocês veem, vocês já estão jogando para o alto um monte de panqueca, de crepioca, tá? E ela ficou assim, ó. E eu esqueci de pegar um prato, vou pegar aqui. Então eu estou mostrando aqui para vocês sem corte, tá? Esse vídeo daqui eu não vou cortar. Vai ser um vídeo inédito, sem edição. Aqui é a tapioca. Deixa eu apoiar aqui para ficar melhor, para vocês visualizarem, tá? Então aqui está a tapioca que eu falei para vocês. Olha como ela fica fininha. E como recheio, eu vou utilizar uma banana, tá? Olha, eu tenho aqui... A banana que eu tenho aqui é da pequena, mas se for daquela grande, você pode utilizar só uma. Aqui eu vou utilizar duas porque ela é pequena. Bom, eu não queria... Eu queria cortar o vídeo, mas eu não sei se vai ficar bom, porque está passando um carro aqui da maçã. Então eu não sei se vai ficar bom, tá? Mas é aqui, ó. Coloquei a banana, tá? Está só a banana aqui, a crepioca, a banana. E agora eu vou colocar a canela, porque eu adoro, sou fã de canela e banana com canela mais ainda, tá? Então eu vou colocar à vontade. Vocês colocam aí a quantidade que vocês quiserem, tá bom? Agora é só enrolar e comer. Bom, essa daqui é uma opção muito boa para lanche da tarde, para lanche da manhã também. E outra coisa, e essa massa eu também recomendo vocês para vocês fazerem com salgado. Por exemplo, se você quiser comer de manhã ou de noite uma carne, sobrou aquela carne, o frango desfiado, você pode fazer essa mesma massa, que ela serve tanto para doce quanto para salgado. Agora, quando eu faço ela com salgado, eu costumo dar uma temperada, tá? Eu coloco cebola, coloco alho, coloco um pouquinho de pimenta e cominho. Então eu costumo dar uma temperada, porque dá aquele saborzinho especial, tá? Bom, essa era a dica que eu tinha para dar para vocês. A primeira dica fitness aqui no canal. Eu espero que vocês tenham gostado e que ajude vocês na dieta, na reeducação alimentar. Que essa seja mais uma opção saudável para vocês acrescentarem aí no cardápio de vocês, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Antes de vocês finalizarem, se vocês passarem para outro vídeo, já deixa o like se você gostou. E não esquece de se inscrever no canal para receber notificações das próximas receitas fitness, tá? Beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. E aí E aí E aí E aí Obrigado.